Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! É o baile da Switch 21 É o brega funk com o pagode dos mexende Chega na balada, já procura igual uma louca Tu quer botar pirulita, senso na boca Chega na balada, já procura igual uma louca Tu quer botar pirulita, senso na boca É diferente Vem quente, vem quente, toma pente Vem quente, vem quente, toma pente Vem quente, deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho E vai girando o pirulito na boca Vai girando o pirulito na boca Vem quente, tira, tira, tira a roupa Chega na balada, já procura igual uma louca Tu quer botar pirulito aceso Tá na borda o negócio de pirulito aceso, né, né, Cheguei? Tá na borda, né? Tu quer botar pirulito aceso, não É diferente Quente, quente, quente Diferente, eita Ai, me perdi, me perdi Oi, toma pente Pente, pente, pente Toma pente Se você quiser suar, vai, vai Pente, pente, pente Toma pente Isso é, isso é suíte, pente Toma pente Deixa baixinho aí, cervejão Chega na balada, já procura igual uma louca Tu quer botar pirulito aceso na boca Tu quer botar pirulito aceso na boca? Tu quer botar pirulito aceso na boca? Você quer cortar, né, mãe? É diferente Quente, quente Vem quente, toma pente, pente, pente Vem quente, toma pente, pente, pente Chora essa, ninguém tira a roupa, vai, tira a roupa, tira, vai, vai Tira a roupa, tira, tira a roupa, tira a roupa E aí, tira a roupa, tira a roupa A convenção gostosa que o vestido faz, é agora, vai, vai, vai Toma pente, 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 pente Toma pente, 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 pente Toma pente, 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 pente Toma pente, toma pente Deixa baixinho aí Pra contratar é muito fácil Cê liga pro javali do pagode De 9,657, 16,61 Esculpe para os sonhos